Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento a si, aos meus colegas, a todos os presentes e àqueles que nos acompanham nas redes. Boa tarde. Na proposta de liberação que nos chega aqui hoje, não fica explícito a data em que se irão aplicar as isenções de taxas. A proposta de facto refere um valor anual da isenção, que é 17.992 euros, mas no parágrafo dedicado à exposição final da proposta, que está aqui a ser votada, refirmo então ao capítulo 4 da PD, da proposta de liberação, esse não especifica para que datas serão aplicadas estas isenções de taxa. A nossa questão é muito simples. Esta isenção é apenas referente ao ano 2024 ou engloba alguma isenção póstuma, feita em 2023, ou irá além de 2024? Essa é apenas a nossa questão.